Atenção crianças, vocês estão preparados para o desafio do Abla Blu Blu Eu quero ver quem consegue me acompanhar, hein? É isso aí! Abla Blu Blu, Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu Blu, Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Deixa a boca de ar, encosta o queixo no pescoço Põe a mão na cintura e remexe o corpo Abla Blu Blu Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu Blu, Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu 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 Coloque a mão para frente e a cabeça de lado Com a língua pra fora, dançando o engraçado Abla Blu Blu, Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu Blu, Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu 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 Com a mão na cabeça e com um pé só Pulando e gritando vai ser uma festa só Abla Blu Blu, Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu Blu, Abla Blu Blá Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu 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 Abla Blu Blu Abla Blu Blu Abla Blu Blu Essa é a dança mais maneira que eu aprendi a dançar Abla Blu 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 Abla Blu Blu Encosta o deixo no pescoço, põe a mão na cintura e remexe o corpo Abla, blá, blá, essa é a dança mais maneira que aprende a dançar Abla, blá, 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 essa é a dança mais maneira que aprende a dançar Com a mão na cabeça e com um pé só, pulando e gritando vai ser uma festa só Abla, blá, 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 essa é a dança mais maneira que aprende a dançar Abla, blá, 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 essa é a dança mais maneira que aprende a dançar Pega a mão de um amigo, olha que tem um sorriso, comece pular bem alto que ele vai pular consigo Abla, blá, 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 blá Essa é a dança mais maneira que aprendi a dançar Marcha soldado, soldado de Jesus Marchando e gritando, Jesus é minha luz Marcha soldado, soldado de Jesus Marchando e gritando, Jesus é minha luz Marcha soldado, soldado de Jesus Marchando e gritando, Jesus é minha luz Marcha soldado, soldado de Jesus Marchando e gritando, Jesus é minha luz Marcha soldado, soldado de Jesus Essa é a dança mais maneira que aprendi a dançar A blablublu, a blablabla, blablabla A dança, blablabla, aprende a dançar A blablublu A blablublu, a blablabla